Música Uma massagem feita na parte de rim, olha o rim aqui no pezinho, para quem for adquirir o pezinho, olha o rim ureter e aqui embaixo a bexiga, né? Esse aqui é o pé esquerdo e aqui no pé direito também tem rim e bexiga, tá o rim aqui, olha, nossa esse pezinho é muito legal, vou querer esse pezinho, então a gente também tem para vender, rim, caninho ureter e bexiga, não adianta só fazer a massagem no rim e na bexiga, por quê? Porque o xixi vai ter que sair do rim e caminhar para a bexiga, ele não vai sair voando, ele vai caminhar pelo órgão, e qual o órgão, qual o caminho que ele faz? A urina sai do rim, passa pelo ureter, que é uma mangueirinha, né? Vamos dizer que seja uma mangueirinha que leva o xixi do rim para a bexiga, então qual o caminho? Rim, 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 sai aqui pelo ureter e chega na bexiga, tá? No outro pé também, agora no pé esquerdo, você fez a massagem no rim, massageou, massageou, provavelmente o rim vai estar doendo, lembra, você vai fazer a massagem, a dói, você vai negociar com o seu cliente, essa é a intensidade de dor, não pode doer demais, mas não pode ser aquela massagenzinha de leve, a dor é importante? É importante, porém você não pode dar estímulo demais a ponto da pessoa sentir muito desconforto, tá? Então, você faz a massagem no rim, caminha fazendo caminho de minhoca, né? Caminho de minhoca, a minhoca anda assim, né? Caminho de minhoca no ureter, até alcançar a bexiga, faz a massagem em todos os circuitos. Ah, ao longo do seu dia sua mão doeu? Nossa, minha mão tá doendo. Então você precisa ter um apalpador para fazer a massagem. De repente você está fazendo a massagem o dia todo, então você precisa ter um apalpador, você pode então fazer a massagem com o apalpador. Você vem aqui no rim, estimula a área de rim, devagar com o apalpador, que o apalpador é diferente da mão, né? Nosso dedo tem a almofadinha, maciozinho, o pé do seu cliente também é maciozinho. De repente com o apalpamento com o dedo, ele sente pouco. Mas quando você usa o apalpador, já que o apalpador é rígido, você encostou pouca coisa, ele já vai se sentir dor. Então vai devagar, tá? E legal que o apalpador você economiza a sua mão, né? Economiza a sua mão, você não vai ficar com a mão doendo ao longo de uma jornada de trabalho. Imagina, durante o dia você atender aí a cada hora um cliente, você atender oito clientes no dia. Se você não tiver uma apalpador, sua mão no final do dia vai estar uma coisa. Começa a correr o risco aí de pegar uma LER, né? Uma lesão por esforços repetitivos. É a área de saúde, segurança e trabalho. Que deveras eu sou técnico de segurança e trabalho também, tá? Mas não atuo mais, atuo como reflexo terapeuta. Então fez a massagem no rim, caminhou pelo ureter, conduziu o xixi, opa, conduziu o xixi para a bexiga. Legal?